e fala rapaziada aqui ó Thiago velho e galera hoje vamos fazer uma trilhona com a Minimoto CG e a Falqueira você já sabe mais ou menos quem vai com quem né por ordem de tamanho né obviamente eu com a Falqueira Braia vai de CG e o chassi de grilo caixa d'água acabou no meu inscrito e mini-moto mas eu não falei para vocês aonde que a gente vai trilha da onça ó ó eu achei que ele tinha igual sempre faz como é que é a minha inscrito mais uma vez parece um alicate e vamos descer vamos descer ali e tentar subir o primeiro morro o Braia galera já foi até quase no pé do morro mais alto da trilha da onça eu acho que o miniscrito também né miniscrito foi até na curva só que o miniscrito subiu melhor que tu sabia Braia tu viu o vídeo não porém hoje tu vai de CG aí não sei o que que vai dar mas bora vamos embora vamos ver o que que vai dar eu vou lá embaixo e vou gravar vocês subindo igual fiz aquele dia miniscrito gente só parte por parte e eu acredito que eu vou subir tudo e depois desse de volta porque vocês não vão conseguir subir mas eu vou tá calipando então vambora galera sem enrolação bora para trilha a senção toma cuidado aí rapaz vão devagarinho né E aí 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 Vai, pode ir. Freia. Devagar. O Brian tá doido pra atropelar. Vai devagar, você vai passar em cima do mini inscrito daqui a pouco. Vai. Acelera um pouquinho mais, Brian, pra arrancar. Isso, passa nesse lado aí, mini inscrito. Vai, Brian, já vai indo atrás. Não dá muita distância. Aqui é tranquilo, galera. O pior é a subida. Acelera. Tá liso. Tá liso, galera. Para ali embaixo. Vou deixar a falqueira aqui, galera. Eu vou a pé pra dar um auxílio aí pra eles. Senão vai dar ruim. Vou abandonar a falqueira aqui. Eu não vou abrir, Felipe. Vai. Passa aí, Anígia. Não, mas vai. Porque ele deu o mini inscrito e falou a mesma coisa, né? O mini inscrito foi até lá em cima. Ele não queria nem subir aqui, ó. Ô, Brian, vamos de cada vez agora, tá? Deixa o mini inscrito primeiro. Vamos passar as coordenadas pra ele. Depois vai tudo na seguida. Bom, galera. Peguei meu celular pra gravar agora. Porque só tem 20% de bateria na minha câmera. E eu quero subir tudo com a falqueira. E quero levar vocês junto comigo. Então, por enquanto aqui, vamos gravar com o celular, né, mini inscrito? Bora, mini inscrito? Vai. Já sabe o que fazer, né? Ó, só não para de acelerar. Mantenha a aceleração, tá, mini inscrito? Já bota aí dentro do trilho e vai. Aqui, ó. Pode botar aí, ó. No canto de cá. É, aqui, ó. Onde tá o trilho. Pode ir. Onde subiu da última vez. Tá, ele não para de acelerar. Isso aí, acelera, acelera. Isso aí, isso aí. É isso aí, mini inscrito. Acelera, acelera. É isso aí. Não para de acelerar. Aí, dale. Isso aí, isso aí. Boa. Boa. Dale, dale. Acelera, mini inscrito. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Dale, mini inscrito. Dale, dale, dale. Dale. Vai, já salta. Vai, acelera. Aê. Iuhu. Ai, subiu. Desliga aí e vamos lá ver o Braia. É, galera. Tira o chapéu do mini inscrito. Mini inscrito tá fera. Bichinho tá afiado na mini moto. Agora vamos ver o Braia. Dale. Acelera. Acelera, acelera. Acelera. Se não acelerar, não vai. Acelera isso aí. Acelera, acelera. É, mas também é onde é que tu joga. Ao invés de subir onde o mini inscrito veio. É porque eu tentei botar na lima, não deu? Agora eu vou jogar lá fora aqui, por lá de cá. Não, tu já tem que voltar tudo, ó. E vir por aqui. Senão tu não vai conseguir. Volta lá na pedra ali, ó. E joga pelo trilho de cima. Senão não vai vir nunca. Acelera, acelera com tudo e solta embreagem. Senão ela não vai. Vai, dale. Acelera. Acelera, acelera, acelera. Aí, ó. Acelera. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ó, eu acho que ainda dá de jogar a dianteira pra cá e tu tenta mais. Pô, dali, ela sai. O que acontece, ele vai dar a traseira aqui, ela sai já. Calma, Valinho, calma. Ó, Valinho, tá chorando. Ó, Valinho, chorando na trilha da nossa. Calma, Valinho. Ó, não quer ir, não vai. Não precisa ficar se reforçando aí, pô. O que que deu? Tu acha que com medo? Eu não tenho medo. Eu tenho medo dela virar e me jogar lá embaixo. Não vai, cara? Como é que a moto vai fazer isso? Uma CGs aí, não é uma 450 importada? É, amiga. Vai, dale. Sobe, velho, dale, dale. Dale, dale. Ó, faz parte, caiu, faz parte. Faz parte, caiu, vai, vai, vai. É, Brian. Aqui, vou dizer que é quase o buraco, mas ele tem um grande também, acho que é bom tu nem tentar. Beleza, vamos voltar. É, galera, o Brian vai ter que voltar, olha. Isso que ele falou que conseguiu voltar, né? Então. Tentou ela mais ainda no buraco. Ô, Brian, vamos jogar adiante dela? Me pô, se você olha, cara, aí. Pode. Muito vultinha. Meu Deus. Eu passei, cara. Já caiu de uma na porta, passei? Peraí, vou jogar a marcha pra cá. Sai de cima dela. Não, é só a frente. Vai lá, Brian. Agora, deixa ela na marcha desligada mesmo, só vai na embreagem aqui, ó. Brian vai voltar, galera, não dá. Não tem condições. Eu vou lá pegar a falqueira, meu irmão, querido. Vou subir até ali, onde está a tua, tá? Beleza. Vai, vem, chaco, rapaziada. Vamos, vamos. 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 Falqueira é força bruta, galera. Meu, tá aí todo chujo, que nem tu fala aí. Mas é isso aí, galera. Vou ligar a GoPro agora e vou tentar subir a trilha da onça. Voltei com a GoPro, galera. E agora vamos tentar subir o desafio da onça, que é o pior morro de todos. Acho que vim até aqui de falqueira e não subir é... Vim até aqui em vão, né? Arrancai de primeira, lá eu taco em uma segunda. O único ruim é que eu tô sem camisa e tem rapadinho lá em cima. Vou ter que cuidar. Mas vambora. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o bicho pegou. Aqui, posso dizer que é um trator, galera. Meti uma terceira, acho que se botasse uma quarta, ela ainda ia ter giro. O pneu dela já não tá mais aquelas coisas também. E tá muito liso esse morro. Choveu muito forte essa noite. Na verdade, choveu ontem, final de tarde, até meio da noite. Meio da madrugada, mais ou menos. Agora vamos voltar. Pra descer tem que cuidar mais ainda. Cuidar que tá liso, galera. Pra descer é mais perigoso que pra subir aqui. Pode ver que ficou a marca aí onde eu subi patinando. Tá bem molhado. Olha aí, ó. Já tá deslizando. Aqui eu tive que jogar uma terceira, galera. Até aqui ela veio de segunda. Eu acho que foi até aqui só. Depois não veio mais. Não teve jeito. Ai, meu Deus. Tá liso? Nossa senhora. Que lama. Tem que cuidar que eu dou sem equipamento algum. Nenhum tênis eu não tenho. Se cair aqui, vem fácil se machucar. Ai, meu Deus do céu. Ai, vou desligar pra descer, galera, que tá perigoso. Se ela começar a embalar, vou ter que jogar moto. Pela câmera, galera, você não tem noção alguma da inclinação que é esse morro. Olha, ó. Não aguenta nem a dianteira. Se ela correr, eu vou soltar a moto. Não tem jeito. Meu Deus do céu. Olha, ó. A moto tá travada. Ai, que medo, galera. Medo porque eu tô de bermuda e chinelo. Esse é o meu maior medo. Tá com a área. Meu Deus do céu. Solti o frio da frente. Que perigo. Consegui. Graças a Deus. Aqui já acaba um pouco da inclinação. Deixa mais tranquilo. A roda traseira tá travada. Olha, ó. Travadinha a roda traseira. Tá liso. Tá muito liso. Sorte que eu embalei bastante. Quer dizer, poderia ter embalado mais. Mas, como eu falei antes, eu não sabia se tinha rapa de anha ali e eu tô sem camisa. Por isso que eu não subi tão embalado. Que nem deveria. Nossa, quase não subi, menino inscrito. Ô, tu não tem noção de quanto tá liso. Os dois foram e não segura descendo ali. Teve que desligar a moto, cara. Loucura, tá? Passei medo pra descer. Ô, eu tive que jogar uma terceira lá. Te escutava essa berraceira. Quase não subiu. Quer sentar agora? Vamos subir? Vamos descer então. Bora. Vambora, galera. Vamos descer. Nunca tira o pé do freio, menino inscrito. E sempre usando os dois freios, tá? Vai, mano, pouquinho, menino inscrito. Vai, mano, pouquinho, menino inscrito. Vamos descer. Então, vamos descer. Quase que a Falco não subiu Deu de escutar uma berraceira daqui Pra descer eu me caguei tudo Ai, peguei rapadinha Conseguimos, galera Nossa, aqui eu tava vendo Peguei um rapadinha aqui, ó Mas é isso aí Eu subi tudo Me inscrito até a metade E o Brian regou na subida Olha a cara de felicidade do Brian Tu tava chorando ainda, Brian? É o... como é que é, Me inscrito? Calma, Alinho, calma O Alinho Vai, Brian Devagar, Brian Cuidado que aqui tá liso Não para não, amor É, galera, o Brian ainda não tá preparado pra trilha Vão ter que treinar mais ele Vão ter que treinar mais ele Na verdade, com a Minimoto sim Mas a CG ele tem que pegar mais a prática Vão ter que pegar uma trilha mais leve pra ele aprender Mas ele aprende Com a Minimoto ele conseguiu subir até lá na... quase no pior morro Dá, Alinho, inscrito Só vai de uma vez Não para Pronto, desceu Primeirinha vai Não para de acelerar Acelera Vai lá, Brian Mesma coisa Não para de acelerar Embala e vai aqui no canto Dale Não para de acelerar Acelera Acelera Quanto mais embalo, mais fácil Tem que embalar Chegamos, galera Chegamos, rapaziada E aí, potência? Potência, trilha? É, galera Fim de trilha Brian não aprovou muita trilha, né, Brian? Não curtiu? Não Mesmo que tem que ser eu e tu a próxima vez Brian não adianta Não domina a arte da trilha Já tava... Antes de cair ele já tava chorando Aí não dá certo, galera Quando a pessoa não quer, não adianta Mas o Minimoto foi bem, Minimoto Parabéns mais uma vez Se fosse melhor do que da última Falqueira também Representou legal Subiu molhado Pensei que não ia subir Mas deu tudo certo no final Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de deixar o like Quem ainda não é inscrito Já se inscreve Pra não perder nenhum vídeo E esse vídeo vai ficando por aqui Ainda valeu Tchau 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 E aí